Sim, é como a flor de água, luz e calor O amor precisa para viver de emoção e de alegria E tem que regar todo dia Sim, é como a flor de água, luz e calor O amor precisa para viver de emoção e de alegria E tem que regar todo dia No jardim da fé eu já plantei um pé de esperança No tempo do tempo, dia, chuva, vento e pensamento No jardim da vida já cresceu e é a consciência Fruto da vivência é, é a consciência Sim, é como a flor de água, luz e calor O amor precisa para viver de emoção e de alegria E tem que regar todo dia Sim, é como a flor de água, luz e calor O amor precisa para viver de emoção e de alegria E tem que regar todo dia No jardim da fé eu já plantei um pé de esperança No tempo do tempo, dia, chuva, vento e pensamento No jardim da vida já cresceu e é a consciência Fruto da vivência é, é a consciência Sim, é como a flor de água, luz e calor O amor precisa para viver de emoção e de alegria E tem que regar todo dia Sim, é como a flor de água, luz e calor O amor precisa para viver de emoção e de alegria E tem que regar todo dia De emoção e de alegria E tem que regar todo dia De emoção e de alegria E tem que regar todo dia Sim, é como a flor de água, luz e calor